Aonde eu estou, o que aconteceu, assim me despertei Apenas um prebê, perdi o meu sentido, parece que é o fim Meu Deus, estou jogado, por favor cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Eu sonhei, deu tudo errado, fui ferido, abandonado Por favor cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Acordei na contramão, machuquei meu coração Deus, por favor, cuida de mim Música Quantas vezes eu pensei que estava certo Solidão por perto eu não quis parar Pra perceber Que os seus conselhos eram tudo que eu precisava Me encontrava longe da minha lucidez Vai agora Eu voltei e estou mudado Conscientemente estou em suas mãos Nas entranhas do deserto eu fui gerado Como ouro no ardor eu fui provado Estou vivendo e sei que Deus cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Eu sonhei, deu tudo errado Fui ferido, abandonado Por favor, cuida de mim 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 Acordei na contramão, machuquei meu coração Deus, por favor, cuida de mim 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 Cuida de mim, cuida de mim, acordei na contramão, machuquei meu coração, Deus por favor cuida de mim, por favor cuida de mim. Deus por favor cuida de mim.